Alguém andou a fazer estragos, quer dizer, terem foram assim muitos, porque na verdade eu apenas comprei um livro desta pilha, três foram ainda prendas de anos e outros três foram Páscoa. Portanto, basicamente isto foi os livros que eu comprei durante o isolamento social em Abril, mas vocês vêm e-mail. E finalmente os bookalls estão mais ou menos como costumam estar, ou seja, como era que costumam ser. Portanto, têm as compras do mês anterior, mas têm o nome do mês em questão para ser mais fácil de organizar na minha cabeça. Faz sentido? Não faz mal. Também se não fizer, não há por na manhã. Bom, quando fazes um book haul e te esqueces de dois livros super importantes e que já estão cá em casa há tanto tempo, mas que ainda não tinha havido uma oportunidade de os mostrar. Yes! Bom, o primeiro livro foi Uma Perenda, da Rita Faria, do canal The Bookmark, em todo o Natal, mas que chegou só uns tempos depois. Por acaso era um livro que eu não tinha deste autor e que já andava a namorar há bastante tempo. E esta edição que ela mandou é muito bonita. I'm Forever Grateful! É o Tender is the Night, do F. Scott Fitzgerald. Estou super entusiasmada para ler porque eu só li uma coisa. Penso que só tenho lido uma coisa até agora deste autor, mas gostei bastante. E é daqueles autores que eu quero ler tudo. Portanto, obrigada, Rita. Ainda não tinha aparecido aqui no canal, mas na altura quando eu recebi e me mostrei no Instagram um livro que eu comprei, quer dizer, no Dia dos Namorados, este ano, toda a gente cá em casa recebeu um livro. E o livro que eu recebi foi o Sete Casas Vazias, de Samantha Shrevelling, que foi o último livro que saiu em Portugal desta autora, destas edições fantásticas. Del Sinor, capa dura, tudo uau. Por acaso tem gosto bastante desta capa. Muito minimalista, mas parece ser muito interessante. Eu ainda não li, mas é um livro que eu gostava de ler agora brevemente. Não só porque é uma autora que eu adoro, mas depois tem aquele problema que se eu ler já, 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 depois fico apenas com um livro para ler que ainda não tenho, que é o Esquentakis. Não há mais coisas publicadas em português da autora. Eu não sei se existem mais coisas publicadas dela. Provavelmente só em espanhol. E agora vamos retomar o book haul normal. Mas pronto, eu tinha esquecido de mostrar estes livros, achei que valia a pena fazer aqui uma bocada interrupção. O livro que eu comprei foi o A Memory of Light, que é o décimo quarto livro da série The Wheel of Time. Tive de pensar duas vezes qual era o nome da série. Portanto, foi escrito pelo Robert Jordan. Mas neste caso, eu fui escrito pelo Brandon Sanderson. Podia ter comprado a edição de capa dura. Poder, podia. Até porque ela às vezes até se encontra em segunda mão, assim, relativamente fácil. Mas, era uma pessoa a esperar. E eu queria terminar esta série para não pensar mais nela, a não ser quando efetivamente a começar a ler. Portanto, os próximos três livros foram Páscoa. Um livro que eu já andava a namorar há imenso tempo. E é engraçado que eu queria esta edição porque eu gosto imensa a ilustração da capa. Mas, a edição que eu comprei não tinha sido esta. Mas quando eu vi que era esta que chegou, eu fiquei super contente. É o October Country, do Ray Bradbury. Então, me falo, não tens livros suficientes do Ray Bradbury? Não. Mas estou lá quase. Já tenho quase todos aqueles que eu quero. Portanto, estou a caminho disso. E este é um daqueles que eu tinha mesmo muita curiosidade. Há muita gente, vejo muitos americanos a ler o October Country durante, durante ou perto do Halloween. Portanto, parece-me, entretanto. É um livro de contos. Que suou-me sempre bem. Então, me falo, tu no mês passado que fizeste o unboxing? Unboxing? Não, não foi o unboxing. Não mostraste dois livros que eram de contos do Ray Bradbury e que, por acaso, até já tinhas repetido e faz comprar. Sim. Porque este é este livro e o outro é o outro livro. E há quantos... o Amir escreveu tantos contos que as antologias têm uns contos e depois ainda existem os livros com os contos. Portanto, perceberam-te? Eu também não. Não interessa. E mais um Ray Bradbury, o Farewell Summer, faz parte da trilogia que tem e também o Something Wicked This Way Comes. Porque o primeiro livro é o Dandelion Wine. Depois o Something Wicked This Way Comes e depois é o Farewell Summer. Portanto, esta trilogia passa-se toda numa cidade que eu agora não me recordo o nome. mas eu irei, obviamente, descobrir quando finalmente ler o Dandelion Wine e depois terminar com o Farewell Summer. Ainda, na ficção científica, um livro que eu já andava a lembrar há imenso tempo e que aproveitei de continuar a estar a um bom preço. É o que o The Word... como é que é? The Word for Water is Forest. The Ursula K. Le Guin. Este título é um bocadinho difícil de dizer. É um dos livros que eu mais tenho curiosidade da autora e por isso foi um dos primeiros, um dos primeiros, daqueles que eu não tenho, a vir cá para casa. Pronto. Eu estou a colecionar quase tudo aquilo que consigo da autora, apesar de... Talvez neste momento tenha lido mais fantasia e não ficção da autora do que propriamente ficção científica, tenho de começar a explorar mais a parte da ficção científica e este era um daqueles livros que eu queria muito ler. E depois, é assim, é um livro que é extremamente fininho. É o átimo para maratonas, quer que seja, porque lê-se num instante. Depois, os próximos três livros são ainda livros dos anos, dos meus anos e... Eu tinha que aproveitar para adicionar mais um livro da Shirley Jackson à minhas estantes. Falta-me apenas um livro da autora. Um. Este é o Raising Demons. Vai ser o único que tem a lombada laranja, mas eu aceito porque eu adoro esta capa. O Raising Demons é o segundo livro da autora que tem crónicas da sua vida com os filhos e a sua vida em família. O primeiro é o Live Among the Savages. O Live Among the Savages foi, o ano passado, salvo erro, ou há dois anos, reeditado nas edições inglesas do... 20... não? Como é que é? Modern Classics. Mas este, o Raising Demons, ainda não tinha sido reeditado. Esta edição, salvo erro, exatamente, é a edição americana da Penguin do livro. Mas, como eles davam um preço muito interessante, eu aproveitei e finalmente comprei. E pronto, agora já vou acelerar estas crónicas. Tenho que fazer um vídeo um dia destes a mostrar-vos todos os livros que eu tenho da autora. Se calhar quando isto for para o ar já estará publicado. Spinning Silver, da Naomi Novik. Eu li este ano o Uprooted, da autora, e adorei. E como adorei! Fica logo do olho neste. E aqui está ele. Quando é que eu vou ler? Não sei. Isto é outra conversa. E por último, um livro que eu já andei a namorar há bastante tempo, e que estou muito satisfeita por finalmente ter nos meus instantes, é o Beren and Luthien do Tolkien. Ilustrado pelo Alan Lee. Right? Yes. Que destas coisas publicadas mais recentemente do Tolkien, e que são assim complementares à Terra-média, e aos Senhores Anéis, e todas essas coisas, era aquilo que me faltava. E estou muito, muito entusiasmada, não só para ler mais sobre a história da Beren and Luthien, eu já sei algumas coisas porque li o Silmarillion, mas eu sei que isto expande um bocadinho mais. Tem várias versões dos textos, e tem as ilustrações que é que o que faz com que o livro seja ainda mais especial, é as ilustrações. Pronto, foram estes os livros que chegaram cá recentemente. Parece-me tudo que vai ser tudo boas leituras. Nenhum deles foi comprado em segunda mão. Who am I? E... Algum deles pareceu-vos... Já leram algum destes livros? Pareceu-vos algum deles mais interessantes um do que o outro? Digam-me nos comentários aí. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.